Em Várzea Grande, dois homens com várias passagens pela polícia foram presos após avistar a viatura da PM e caíram de uma motocicleta. O Porto tem mais informações. Vamos lá, Zé Porto. A polícia estava em rondas pela região do bairro 15 de Maio, aqui em Várzea Grande, um bairro que já dá acesso à rodovia dos imigrantes. Quando a guarnição se deparou com dois rapazes que estavam nessa motocicleta aqui, uma Honda Bisa e cor lilás ou rosa, e quando eles avistaram a viatura da polícia, aquela história, bandido quando vê a polícia já começa a tremer. E aí eles ficaram preocupados, acabaram se desequilibrando da moto, caíram, os policiais perceberam essa movimentação estranha, procedeu a abordagem, a revista e é claro, a checagem dos mesmos. Automaticamente a moto foi checada e os policiais perceberam que essa moto já tinha uma queixa de roubo desde o mês de junho. Ela foi roubada no bairro Pirinel, também aqui em Várzea Grande. E esses dois aí que aparecem nas imagens, o de camisa do Real Madrid, o Gilberto Rodrigues da Silva tem 26 anos. O outro compara-se a dele, Tiago Júnior de Almeida, de camiseta estampada, tem 28 anos. Os policiais perceberam que eles têm várias passagens pela polícia, principalmente pelo crime de roubo, mas o que chamou a atenção mesmo são os mandados de prisão em aberto. O Gilberto tem dois mandados de prisão, de uma vara criminal aqui em Várzea Grande, os dois com dívidas com a justiça criminal, acabaram recolhidos aí, sendo entregues para o delegado. Naturalmente, vão para Polinter, voltam aí para a justiça, já estavam presos, possivelmente um tempo atrás, pelos crimes aí de roubo, como também, respondendo mais essa ocorrência aí pelo roubo da motocicleta. Os policiais conseguiram localizar a vítima, uma senhora, que é a proprietária da motocicleta, ela confirmou aí a situação do roubo. Não se sabe ao certo se foram os dois que realizaram esse roubo no bairro Pirineu, mas devem responder, no mínimo, pelo crime de receptação. Ladrões que estavam nas ruas e agora voltam para a cadeia. Com as imagens, o Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.